Amarelo e preto no CT do Atlético? Só mesmo assim, já que PC Gusmão não vai para o Criciúma. Eu fico honrado pelo convite, agradeço aqui ao presidente do Criciúma, ao seu diretor executivo pelo interesse, pela lembrança do meu nome. Fica meu agradecimento, mas hoje a minha decisão, juntamente com a minha família e meu representante, é de permanecer no Atlético. As duas equipes fazem campanhas semelhantes, só que o Criciúma está na Série A e o Atlético na B. Tudo pesou, gostar muito do clube, de estar aqui numa praça onde eu tenho um carinho muito grande, já trabalhei aqui, é a terceira vez no Atlético, já trabalhei no Itumbiara, tenho conquistas, tenho grandes conquistas aqui dentro, então isso tudo pesa nessa decisão. Recentemente o Atlético anunciou quatro contratações. Todos estão treinando firme e a escalação pode acontecer ainda no primeiro turno. A partir do momento em que eles me derem uma resposta, que eles estão no mesmo nível daqueles que estão atuando, ou até melhor, com certeza a gente conta. Na partida passada, o zagueiro Diego Giareta, que já marcou gols, que deram duas vitórias ao Atlético nesta Série B, nem apareceu no banco de reservas. Mas, segundo o treinador, isso não tem a ver com polêmicas entre o defensor e diretores. Ele precisava de um trabalho mais direto, nas valências que ele estava precisando trabalhar, e é o que a gente está fazendo e que pode acontecer com outros jogadores também. A informação da possível transferência do dragão para o tigre catarinense apareceu no sábado. Mesmo assim, o domingo do treinador foi bem tranquilo. A gente foi para Pirinópolis aproveitar lá, tomar um banhozinho de cachoeira, né? A gente foi para Pirinópolis aproveitar lá, tomar um banhozinho de cachoeira, né?